Estamos de volta e agora vamos falar sobre finanças aqui no Cidade Alerta. Hoje, o Nelson Santiago fala sobre como gastar nas férias e festas de fim de ano sem se endividar. Boa noite, Nelson. Oi, Felipe. Boa noite. Boa noite pra você e pra todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Cidade Alerta. O Natal está chegando e com ele as despesas inevitáveis. Presentes pra família, pro amigo secreto da empresa e do grupo de amigos e amigas. Tem ainda a ceia da noite de Natal. Ou até mais de um jantar quando a família é grande. E quem sabe, uns dias de férias e viagens também. A gente acaba acumulando gastos, não tem como evitar. E a forma mais fácil de pagar tudo isso na hora que você está comprando é usar o cartão de crédito. Mas depois, no vencimento da fatura, muitas vezes falta saldo na sua conta pra pagar o valor total. Uma parte acaba sendo deixada pra trás e entra no perigoso rotativo, pagando taxas que podem passar dos 300% ao ano. Faça as contas de quanto você vai gastar nesse final de ano e compare com o que terá disponível, considerando, inclusive, o seu décimo terceiro. Deixe uma folga, porque sabe como é que é. As despesas acabam sempre sendo um pouco mais altas. E se for faltar, antecipe a solução. Uma forma de ter dinheiro com juros muito baixos é o empréstimo consignado. Essa modalidade atende aposentados e pensionistas do INSS e servidores públicos federais, estaduais e municipais. O prazo de pagamento pode ser bem longo, o que resulta em parcelas de valor pequeno, mais fáceis de pagar. E os juros são os mais baixos do mercado. A AuraCred faz pra você consignado INSS para servidores. Chame agora no WhatsApp que aparece aqui embaixo. Atendimento só por WhatsApp. Faça uma simulação e saiba em poucos minutos o valor que você tem disponível para empréstimo. E não esqueça, é muito mais barato que o empréstimo pessoal e o rotativo do cartão. Um abraço e até a próxima semana.